Alê, oh! Alê, oh! Alê, oh! Alê, oh! Só 21 horas e 40 minutos no estádio olímpico! Bola com o Matalos! Matalos tocou para a vôlei! Milano, o que é que tem que se fazer com o vôlei? Não é fácil! Não é fácil ler! Tátilã! 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 Muito boa noite, meus amigos de todo o Brasil! está começando o apito final na sua penúltima apresentação aqui não tem última apresentação nunca evidentemente que essa abertura é uma abertura para cutucar a mim ao Mário Sérgio e ao Juarez Soares que andamos defendendo a seleção da Argentina na final, mas aceitamos com o maior fair play porque o importante dessa Copa do Mundo foi a confraternização e esse espírito que caracterizou a própria equipe de esportes da Rede Bandeirantes porque todo mundo sabe que o apito final se transformou num programa de encontro de todas as noites das pessoas durante a semana quando trabalhava a noite vamos ver o apito final, o resumo e a alegria com que os nossos analistas encararam essa Copa do Mundo e também é claro a seriedade na análise então está aí a brincadeira e o Zico pode colocar a bandeira da Alemanha não tem problema nenhum pode desfaldar a bandeira da Alemanha porque desta ala aqui o pessoal hoje realmente infernizou a vida do nosso querido Mário Sérgio Aminha e do Joarim Soares Mário Sérgio Aminha